Três soldados indianos, 11 supostos combatentes e dois civis morreram em confrontos ao sul de Srinagar, a principal cidade indiana da Cachimira, região disputada pelo Paquistão. Ainda houve quatro vítimas e dezenas de feridos quando a polícia tentou dissolver uma enorme manifestação convocada por grupos rebeldes. A Índia acusa o Paquistão de armar e treinar os rebeldes do Lashkar e Taiba e de outros grupos armados, o que é negado pelo governo paquistanês. A colina Himalaia da Cachimira está dividida de fato entre Índia e Paquistão. Desde a partilha de 1947, os dois países lutam pelo controle da região, um conflito que resultou na criação de um movimento separatista na parte indiana. Em 2017, pelo menos 206 supostos rebeldes, 78 membros das forças de segurança indianas e 57 civis morreram na Cachimira, o ano mais violento na região na última década. Em 2017, o primeiro período de Treino abriu-seiro, mas 20s. A CIDADE NO BRASIL